Música Fala rapazes da beleza Vamos ver que sejam bem-vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui na mente que vai ser de Minecraft, o filme né E vamos galera, tem ali um Pac-Man ali pessoal, velho, caraca Eu vou ver se eu consigo matar ele pra pegar os mesmos poderes do Resende, velho Vamos ver, toma, 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 toma Vem Pac-Man, vem Pac-Man, vem Pac-Man, vem Pac-Man, vem Pac-Man, combadinho, combadinho no ar, combadinho no ar O que ele dropou? O que ele dropou? O que ele dropou? Calma Calma, vamos dar uma olhada Dropou um... Beleza, isso daqui é bonzinho Não sei o que é isso Ah, obscurto também não sei o que é isso Um peitoral Um silver Ahn O que ele tá dando no hit? O que ele matou, velho? Lol, velho, o que ele matou? Nossa, o que foi isso? Caraca Galera, achei mais dois ali, vamos lá matar ele, porque eu quero esse item, velho, eu quero esse item Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo matar ele, vamo matar ele aqui Calma Calma, vem pra mim 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 Calma, calma Calma Calma, cadê eles? Ali Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Rebenta, rebenta Deixa eu ficar debaixo da água Debaixo da água, é GG Debaixo da água, é GG Ai Ai, que filha da mãe Ai, que filha da mãe Ai, que filha da mãe Calma, calma, calma Caraca, eu vou morrer Vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer Vamo lá, putz, velho Galera, agora eu percebi o que que tava fazendo o meu negócio Eu morri tão fácil Eu tava sem armadura, velho Bom, eu coloquei de obsidian agora Agora eu acho que eu consigo matar esse daqui Calma, 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 calma Esse daqui eu consigo matar Consigo matar esse daqui Matei, matei, matei O que que ele grupou de bom Calma, 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 vamos pegar aqui Pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui Pega aqui Beleza, beleza, beleza Agora vamo matar o outro ali Vamo matar o outro ali Vai, vem, 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 packzão Vem, packzão Toma, 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 toma Eu quero aquele poder que as coisas a gente tem, velho Eu quero aquele poder chato que as coisas a gente tem, velho Na moral Aqui, 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 aqui Matei? Matei? Aqui O que dropou de bom, o que dropou de bom Calma, vamos dar uma olhada Calça O que é isso daqui Biômetro e card Eu não faço ideia do que que seja Mas o que dropou de bom, vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada aqui O que dropou de bom aqui pra gente Vamos dar uma olhada aqui Dropou um relógio Dropou isso daqui Acho que não faz nada Dropou isso daqui que eu nem Sei que faz também Dropou uma Broke Pixie X Espada de coisa, não quero Beleza, dropou algumas coisinhas Legal até, vai Mas eu não sei o que faz a verdade das coisas Beleza, bom, vou fazer o seguinte Galera, tenho que achar mais Pac-Bans agora Vamos ver se eu tiro em conta por aqui Assim de alguns Se a gente encontrar já é bem melhor pra gente Vai Vamos a gente encontrar alguns andando aí Que mano, eu quero aquele podreiro do Resende Aquele petzinho, eu quero aquele pet Muito apelão Muito apelão Eu quero um pet raro Porque eles são muito bons Muito bons mesmo E o time deles tem vários Entendeu? Então eu preciso de alguns Pra controlar esses negócios também Eu queria aquele pet de controlar o tempo E eu consigo controlar o tempo Entendeu? Ok Ok Ok, né Ok Ok Mano, aí Aí eu resendi a ver que é bomba tosse dele Tá lagando Tá lagando Tá lagando Tá lagando Tá lagando Tá lagando Lagou 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 Galera Eu demoro a achar Mas quando eu acho Mas quando eu acho Vem 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 Não grupou quase nada de bom Velho Grupou um Diamond De Chesh Upgrade Sai zumbi Sai zumbi Mano, eu tinha visto que tinha mais um por aqui Velho Tinha mais um Pac-Man por aqui Cadê ele, mano? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Não sei Não sei Não sei Ele vazou Ele vazou Putz, mano Que ódio Caraca Eu precisava achar outro O Pac-Man, velho Que ódio, velho Caraca, mano Eu preciso desses poderes Urgente, meu Urgente Vocês não fazem ideia De como urgente é, velho Ai, meu Deus do céu, velho Caraca, meu Putz, mano Putz, mano E pior que tinha outro Pac-Man ali, velho Ai, meu Deus do céu Acho que deve ser muito raro dropar isso daqui, né? O que eu quero dropar deve ser muito raro Calma Calma Vamos andando Vamos andando, vamos andando Vamos achando também o Pac-Man Porque É complicado achar eles também Que eu tô ligado Complicado, velho Complicado Nossa Naquela primeira base Que a gente tinha Era muito fácil Deixar Pac-Man Era muito fácil Calma Vamos andando Teleporte pra lá Vai Galera Dropou aqui Dropou aqui Dropou aqui Dropou aqui Dropou um Dropou um Dropou um pet aqui Calma Aqui Aqui Dropou um pet lendário Dropou um pet lendário Dropou um pet lendário Ele tem mais um aqui Morre 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 Morreu, 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 morreu Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Não veio, não veio Mentira que veio isso Mentira que veio um bagulho desse Veio um iridium, galera Veio um iridium Caraca, meu Veio um iridium Nossa, veio um backpack, velho Que ótimo, que ótimo, juro Que ótimo Eu não consigo colocar aqui dentro Por quê? Não sei Caraca, veio um iridium, velho Veio uma volta aqui também Que eu não sei o que faz Mano, veio um iridium E veio um patch diferente aqui Ele faz o quê? Slow time, ele deixa o tempo Mano, provavelmente É aquele do resende, velho O que ele come? Obsidian nugget Provavelmente É aquele mesmo patch do resende, velho Não sei se é, mano Deixa eu pesquisar aqui Patch Patch Vamos ver se tem algum que faz alguma coisa diferente Ó, esse daqui dá espinhos e poison Esse daqui dá flash e lightning strike Save Beleza Teleport to nether and back Mano, provavelmente é esse Provavelmente é esse, galera Provavelmente é esse Eu não sei Dei aqui nos comentários Se é esse realmente Que o resende estava utilizando na guerra Lá contra a gente, galera Que, mano, foi muito OP E muito chato, velho Eu acredito que seria esse daqui, velho Na moral Ele tá lagando, velho Eu não sei porquê Mas tá dando um lag do caramba, velho Caraca Mas, pessoal, velho Eu acredito que seja, mano Então se a gente conseguiu, mano Vai ser uma vantagem enorme pra gente Durante a guerra, mano Eu tava matando o Pac-Man em offline Porque tava até chato de ficar vendo Eu matar em coisa, né Em câmera Mas, mano Conseguimos, galera Muito tempo pra conseguir fazer isso Mas conseguimos, velho Conseguimos E agora temos esse poder chato Que ele usou contra a gente na guerra, né, velho Porque, mano Eu não consegui me mexer Provavelmente é esse Ele congela o tempo Eu deixo o tempo devagar Então, velho Eu vou usar esse patch pra caramba Durante a guerra Então, mano Eles estão ferrados na minha mão agora, velho Eles estão ferrados na minha mão Quando eles forem atacar Agora eu só preciso defender a minha base, entendeu Eu só preciso defender a minha base E já era, velho Já era Então, mano Eu vou estar muito forte também, mano Eu preciso começar a fazer algumas coisas Algumas máquinas Isso daí eu não entendo muito Mas eu vou Vou pedir pra um cara Que com manja pra caramba Me ajudar Então ele Vai me facilitar muito também, né Mas, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou acabar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido, beleza Se você curtiu, por favor Deixa aquele like Por aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza Agora temos esse patchinho chato do Rezende Eu espero que ele, mano Vai sofrer as mesmas consequências Que ele fez com a gente Durante a guerra, mano Que foi muito chato, velho Muito chato mesmo Então, mano Vamos ver como que vai ser, né Eu espero que seja esse patch, tá ligado Porque senão Eu tenho que procurar D novamente, né Mas eu acho que isso daqui sim Porque ele é um patch lendário E ele congela o tempo Então, provavelmente Ele tem, tipo, 90% de ser esse, né Mas, bom, galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, por favor Já sabe Deixa aquele like Por aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me segue lá Que é nóis, beleza E é isso aí, galerinha Hoje eu vou mostrar mais 3 vídeos aí no canal Vai ser vídeo Meio dia e meio Três e meia Seis e meia E oito e meia da noite, ok E é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau Fui